Na área da segurança pública, nós precisamos adotar diversas providências e estamos adotando. Os governos estão com alguns programas, com investimento, e nós, no Parlamento Brasileiro, tentando cada vez mais aperfeiçoar a legislação. Foi por isso mesmo que agora, no mês de novembro, a Câmara Federal aprovou, nós aprovamos uma alteração ao Código Penal Brasileiro. E o que consiste essa alteração? Basicamente o seguinte, o crime praticado por uma pessoa com a idade menor de 21 e maior de 18, ao juiz, ao fixar a pena, teria que aplicar uma atenuante. Significa dizer o quê? Uma diminuição da pena, só em função da idade, porque quem praticou o crime tem idade inferior a 21 e maior de 18. Acho que, no atual contexto que nós estamos vivendo, de maturidade das pessoas, de compreensão do jovem acerca do que é certo, do que é errado, do que é lícito, do que é ilícito, o que é crime, o que não é crime, isso não se justifica mais. De tal forma que nós aprovamos agora na Câmara Federal, recentemente, uma alteração ao Código Penal Brasileiro. Acabando com essa atenuante, cometer o crime e a pessoa tem idade superior a 18 anos, a pena vai ser na mesma medida de qualquer outro com idade superior a 21 anos. Não há por que estabelecer essa distinção. As circunstâncias são as mesmas, daí por diante, e aí aplica-se a atenuante de redução da pena. O que nós queremos agora é que o Senado Federal também aprove essa alteração. Com relação à redução da maioridade penal, que é um tema correlato, a Câmara Federal já aprovou e está no Senado também aguardando a deliberação do Senado. De tal forma que nós estamos procurando avançar para que a lei atenda à necessidade de tratar essa questão da violência e da criminalidade com mais rigor, com mais força, para que o crime do Brasil possa diminuir.